Meu nome é Leonel Rádio, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul. Essa fala eu direciono aos colegas da Segurança Pública. Colegas, nós vamos realmente entrar no jogo de um presidente da República e sua família que estão agora atacando as instituições, o STF, os governadores, prefeitos, simplesmente porque não querem que as investigações que estão avançando cheguem nas vinculações dessa família com o crime organizado? A gente vai servir de mão de obra para fazer essa ação que o Eduardo Bolsonaro, que o Olavo de Carvalho, entre tantos outros, estão defendendo, como a gente pode ver nesses vídeos? Tem que ser posto na cadeia e não ter o direito de falar, tá certo? Isso não... Olha, eu sou a favor da pena de morte para esses caras. Uma atrás da outra para esgarçar essa relação e depois não se engane. Quando chegar a um ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador. Olha lá. Que é uma afronta ao regime democrático. Só que isso não pode ser feito sem o apoio das forças de segurança. Isso é muito claro. Essas rupturas institucionais não podem ser feitas de outra forma. A pergunta é, vão servir de mão de obra para um governo que pensa isso que eu vou mostrar agora sobre os servidores públicos? Todo mundo está achando tão distraído. Abraçaram a gente, enrolaram com a gente. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Se um outro presidente de outra ideologia, de outro partido político, dissesse que tem que armar o seu grupo, formar a sua milícia, para atacar governadores e prefeitos, o que você pensaria a respeito? Então fica claro que o objetivo do Bolsonaro é criar esse tensionamento, atacar as instituições, para que ele e sua família não sejam investigados, para que não se descubra a realidade dos fatos, que é a vinculação deles com uma organização criminosa, que não fica restrita só às fake news. A gente já sabe o que acontece no Rio de Janeiro. A gente já sabe o que foi feito agora em relação à Polícia Federal, as mudanças de cargos para tentar atrapalhar as investigações, como já foi bem demonstrado e falado por diversos especialistas. Então espero que a gente tenha um pouco de consciência e defenda a democracia, independente da nossa ideologia. Nós somos pagos, nós fizemos concurso com esse objetivo, não para defender miliciano ou fazer milícia particular para corruptos. Obrigado.